Tá usando a vagabunda Porra lá tem uma tatuagem muito massa no braço No braço? Braço esquerdo que foda Eu tenho que jogar de LMG e lá vamos nós Mata mata em equipe Ameaças inimigas da AO Armas pegando fogo Tô atrás Tem um cara ali já Tem um cara na casa ali Tirou a cara Vou subir Inimigo perto do atalho Refrigido Recarregando Cadê uma roubada? Tô dando uma volta olímpica aqui Tô dando uma volta olímpica aqui Tô dando uma volta olímpica aqui Como é? Mata mata em equipe é quem faz mais ponta né? Os caras vão reviver É por causa Futa da Miga O sniper é safado Executei o cara Morreu? Uuuu Sniper é safado Eu executo sem dó Cheguei nele olhei assim e é camper Espera Toma Cacetete na cara Vai pular não Cachorro Meio mal Matei quatro caras aqui seguidos Cinco Seis Agora preciso recarregar Sete Morri Matei sete caras seguidos via Porra Biridins Tem uns Missotti aqui velho Peraí que eu vou soltar uns Missotti aqui Alvo marcado Acertem eles agora Tá jogando com equipe, eu digo A de 12 A de 12 É que ela mesmo Tocou lá A doida de fogo e gritaria Reviar van de erra É o meu sinal Aqui é Jaguar 3-0 Cobertura de Cobertura de Ah você vai pro lado não bro? Restaurante Eu mato nesse modo Ai filha da puta Vícil cruzador preparado para lançamento Eu mato nesse modo Boba da peste Tá em cima o cara bro Inimigo perto da rua principal Ah Tinha uma Granada Eu assustei com a granada Tem um Missotti cara Vou tacar um Missotti Inimigo perto da rua principal Não Porra, não vi esse cara Radar de volta, inimigo dos áreas. Carta em cima da frente Inimito perto da rua principal What? O que foi? Ah filho da puta solto o C4 Vai tomando a rua Eles sabem que eu to aqui Fica marcado ai que eu vou fazer a missão cair Ataque Descubram Não precisa acertar porra Eles também fizeram acertar ai Vamos Inimito, recado Aqui é Jaguar 3-0 Cobertura de Vant-R ativa Nossa 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 Os caras ficam tudo de campo é viado Existe isso vei Campo é safado Campo é safado Eu pego na execução, o campo é safado Sou mal Vem Eu pego na execução, o campo é safado Banty R embaixo, iniciando autodestruição Banty inimigo acima Inimigo na cafeteria Atiraram tu? Aí não atiraram não? Atiraram Ah filha da puta Batei ninguém na grenades cara Na granades Atiraram Porra que susto de cranco Viado Quem ta de campo sou eu agora bro Ah para De onde tu tomou? Não a escada Mas cara O cara ta subindo Ah o cara matou então Porque eu olhei e tive ninguém Embaixo, embaixo, embaixo Ai pai para É tu? Ai pai para Vai ter o cara Ah para vei Aqui a Jaguar Eu dei a coronhada Vai tomar no cu Mísseo cruzador preparado para lançamento Mísseo cruzador preparado para lançamento Vou lançar um mísseo Vou lançar um mísseo Vai o mísseo Vai mísseo Escorrega com a minha bala, cara. Ganhamos. Ah, não foi a hitzinha. Olha quantos eu matei, viado. Caralho. Olha isso. Caralho. O que? O que? O que?